E aí, maravilhosos e maravilhosas, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha de matemática? Hoje nós vamos falar de adição com sentido de multiplicação, de parcelas iguais, certo? Utilizando estratégia diferente. Vamos lá para o nosso livro, EMAI? Dessa vez, nós vamos fazer atividade 8.3. Então, sem muita delonga, vamos ao nosso livro, EMAI? Vem comigo! Página 52 do nosso livro, EMAI, Currículo em Ação, EMAI, o Caderno do Aluno, volume 1, Atividade 8.3. Vamos resolver algumas situações, problemas, certo? A habilidade de hoje é EF02MA07, resolver e elaborar situações, problemas, de adições, de parcelas iguais, por meio de estratégias com significado de multiplicação. É o que nós faremos agora. Vocês estão vendo aí imagens de caracóis e de joaninha. E vamos ver o que eles estão pedindo aqui, o que a questão está pedindo aqui. Na escola de José Roberto, há um jardim. Junto com seus colegas, José Roberto ficou olhando as flores, os bichinhos desse jardim. Viram joaninhas, caracóis, tatuzinhos, minhocas. Fizeram uma pesquisa sobre esses animais. Que tal fazer uma pesquisa também? Isso é bom, isso é legal, né? Aí fica o seu disforço. Se você quiser fazer uma pesquisa, é maravilhoso. Mas hoje nós vamos fazer só essa parte da matemática mesmo, tá bom? Então, o que eles estão pedindo aqui, ó? Primeiro, nós vamos fazer uma contagem. Para saber quantos caracóis e quantas joaninhas. Vamos fazer isso logo? Porque eu tenho certeza que aqui é o que a questão vai pedir. Então, vamos fazer uma contagem assim, ó. Nós temos aqui, ele está arrumadinho, todo organizadinho em fileira, tá vendo? Quantas fileiras tem aqui? Vamos ver quantas fileiras tem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Essas fileiras também nós podemos chamar de coluna, né? Então, tem oito. Marca o oito aí do ladinho, no seu caderno, na sua página em branco aí. Marca o oito. Tem oito. Agora, vamos ver assim. Nós fizemos na vertical, agora vamos ver assim na horizontal. Quantas tem assim? Já sabemos que são oito fileiras. De quanto? Vamos ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, que você marcou o oito, nós sabemos que o oito foi dessa forma aqui, que é horizontal. Agora, vamos ver aqui quantos tem nessa parte? Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ou melhor, numere aí, ó. Coloque um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, desse lado tem seis e desse lado tem oito. Então, ficou seis vezes o oito, certo? Seis vezes o oito, quanto será que vai dar? Vamos ver? Então, seis vezes duas dá doze, né? Seis com mais seis é doze. Doze com mais três seria seis vezes três. Doze com mais três daria... Doze com mais seis daria dezoito, né? E com mais seis, que seria seis vezes quatro, daria vinte e quatro. Com mais seis, por que quatro? São quatro fileiras. Uma, duas, três, quatro. Vamos contar pra ver? Olha só. Eu tenho seis, ó. Aqui já tem seis. Vezes duas. Então, seis com mais um, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, seis vezes duas dá doze. Agora, vamos ver seis vezes três, quanto dá? Doze. Treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Tá vendo? Seis vezes três, dezoito. E seis vezes quatro? Porque são quatro fileiras. Dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro. Então, seis vezes quatro é vinte e quatro. Vamos ver quanto que é seis vezes cinco? Vinte e quatro, né? Vai vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Então, seis vezes cinco é trinta. Aqui tem cinco já contada, né? Seis vezes cinco é trinta. Com mais uma fileira vai dar seis. Então, seis vezes seis vai dar, ó, trinta. Trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis. Seis vezes seis é trinta e seis. Agora, seis vezes sete, vamos ver? Trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove, quarenta, quarenta e um, quarenta e dois. Seis vezes sete, quarenta e dois. E seis vezes oito, que é o que nós estamos procurando aqui no final, vamos ver. Quarenta e dois, quarenta e três, quarenta e quatro, quarenta e cinco, quarenta e seis, quarenta e sete, quarenta e oito. Portanto, seis vezes oito dá igual a quarenta e oito. São quarenta e oito caracóis, hein? Não esquece. Ca-ra-cóis. São quarenta e oito caracóis. Vamos ver agora quantas, joaninha. Já vamos fazer aqui nessa parte na vertical, que já fica mais fácil. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, aqui nós já sabemos que nós, essa multiplicação é de sete. Sete quantas vezes? Vamos ver. Na horizontal agora. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Então, vai dar sete vezes dez. Ah, professora, isso aí eu não preciso nem contar, porque eu já sei que sete vezes dez é setenta. Não é? Mas vamos fazer aquela multiplicaçãozinha? Já que nós estamos fazendo... Olha, aqui nós fizemos a tabuada do seis. Vamos fazer agora a tabuada do sete e de uma forma bem prática, ó. Que nós já sabemos que tem sete aqui. Sete mais sete ou sete vezes duas, que é sete duas vezes, vai dar sete. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Sete mais sete é quatorze. Ou sete vezes duas é quatorze. Sete vezes três vai dar, ó. Que é sete mais sete mais sete. Quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e um. E sete vezes quatro vai dar vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e quatro, vinte e oito. E sete vezes cinco vai dar vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco. Tá vendo? Aqui dá certinho. E sete vezes seis vai dar trinta e cinco. Agora nós vamos trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove, quarenta, quarenta e um, quarenta e dois. Tá vendo? E sete vezes sete, parei em quarenta e dois. Então, sete vezes sete vai dar quarenta e três, quarenta e quatro, quarenta e cinco, quarenta e seis, quarenta e sete, quarenta e oito, quarenta e nove. Nove, cinquenta, cinquenta e um, cinquenta e dois, cinquenta e três, cinquenta e quatro, cinquenta e cinco, cinquenta e seis. E com mais sete, ó, que é sete vezes nove, cinquenta e seis, cinquenta e sete, cinquenta e oito, cinquenta e nove, sessenta e dois, sessenta e três. Sete vezes nove, sessenta e três, e sete vezes dez, é setenta, setenta e três, sessenta e três, sessenta e três, sessenta e quatro, sessenta e cinco, sessenta e seis, sessenta e sete, 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 sessenta e Caracóis e setenta joaninha, tá? Joaninha. Agora, vamos ver o que a questão está pedindo aqui. Letra A. Quantos caracóis você precisa desenhar para ter o mesmo número de joaninha? Então, como que você vai pensar? Eu tenho setenta joaninhas, certo? Então, para completar setenta, quarenta e oito. Para completar setenta, quanto será que falta? Quarenta e oito. Com mais dois, eu formo cinquenta, né? Então, eu já coloco dois ali do lado. Quarenta e oito, cinquenta. Então, já temos cinquenta. Se eu colocar mais dois, é cinquenta. E aí, cinquenta para setenta, falta vinte. Vinte com mais dois, vinte e dois. Você entendeu? Falta vinte e duas joaninhas. Agora, veja a conta aqui, ó. Se você fizer o algoritmo, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai colocar o setenta, vai colocar o sinal de subtração, menos o quarenta e oito. Aí, veja bem. Esse zero, o zero na subtração, ele vale dez, certo? Então, só em cima, embaixo não. Então, veja bem. Eu tenho oito. Para completar dez, falta dois. Como eu coloquei dez aqui, eu emprestei um dos sete para poder ficar dez. Porque aqui é unidade, não é? E aqui é dezena. Para ficar dez, então dez aqui ficou na dezena. Então, eu tirei um daqui e aqui ficou unidade agora, certo? Então, ficou seis, né? Quatro para seis, faltou dois. Então, ó, vinte e dois. Realmente, falta vinte e dois. Então, coloca aqui, ó. Quantos caracóis você precisa desenhar? Vinte e dois caracóis. Caracóis. Vamos ver a próxima questão? Quantos besouros será necessário que você desenhe a fim de ter o mesmo número de minhoca? Vamos contar quantos besouros tem aqui, da mesma forma que a Pro fez, só que eu não vou fazer a multiplicação como eu fiz aquela, fazer a casinha da tabuada, não. Tá? Vamos só fazer a multiplicação. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Então, nós sabemos que aqui tem onze. Coloca onze aí do lado, né? Agora, vamos ver. Tem onze na vertical. Agora, vamos ver na horizontal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Olha, essa aqui tá fácil, porque dez vezes dez é cem, não é verdade? Cem. Se tem mais, se é onze e é dez vezes, vai sobrar um, né? Dez vezes dez é cem. Um, dez vezes dá dez, né? Um. Você tem um, dez vezes um real, dez vezes dá dez. Então, cem, com mais dez, vai dar cento e dez aqui, ó. Cento e dez, tranquilo. Você pode contar aqui, que eu tenho certeza que dá cento e dez. Pode contar aqui, que vai dar cento e dez certinho. Vamos ver os besouros. Sim. Vocês viram que eu já marquei aqui, já fiz os números aqui na filinha, ó. Quantos besouros tem na fila? Vamos lá, ó. Eu enumerei de um até o doze. Então, nós já sabemos que em cada fila tem doze besouros. E quantas filas são? Vamos ver? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, é doze vezes o oito. Esse fica fácil, sabe por quê? Por quê? Dez vezes oito é igual a oitenta. Tá vendo? Dez vezes oito é igual a oitenta. E duas vezes oito é igual a dezesseis. Oitenta com mais dezesseis vai dar quanto? Aí você pensa. Oitenta mais dez dá noventa. Noventa com mais seis, noventa e seis. Então, tem noventa e seis besouros. Certo? Agora, veja aí. Vamos responder a letra B. Quantos besouros são necessários que você desenhe a fim de ter o mesmo número de minhoca? Então, olha só. De noventa e seis, quantas são as minhocas? Cento e dez. Cento e dez para noventa e seis. Aí pensa assim. Noventa e seis. Para fechar o cem, falta quanto? Noventa e seis. Noventa e sete, noventa e oito, noventa e nove, cem. Falta quatro, não é? Quatro com mais dez, que é cento e dez. Quatro com mais dez dá quatorze. Então, faltam quatorze besouros. Certo? Prontinho. Chegamos ao fim da nossa atividade. Um grande abraço e até a próxima.